A pandemia da Covid-19 é um forte aviso de que estamos interligados uns com os outros e com a natureza. É um momento decisivo para melhorarmos a forma como nos relacionamos com o ecossistema de forma geral, incluindo os mares e os oceanos. Contamos com os oceanos para alimentação, meios de subsistência, transporte e comércio. São os pulmões do nosso planeta e o seu maior meio de absorção de carbono. Por isso, desempenham um papel crucial na regulação do clima global. Hoje, o nível do mar está subindo devido às mudanças climáticas geradas pelo ser humano, ameaçando vidas e cidades inteiras em regiões costeiras de vários países. Cerca de 80% dos recursos pesqueiros estão sendo capturados em uma taxa superior a capacidade de reprodução natural dos peixes. Os oceanos estão ficando mais ácidos, com a quantidade de produtos que é despejada diariamente em suas águas, colocando em risco a biodiversidade marinha e as cadeias alimentares essenciais. E a enorme poluição por plástico chegou a níveis alarmantes. Para chamar a atenção da necessidade de preservação dos mares e oceanos, a ONU criou este ano a Década dos Oceanos. Espera-se que, nos próximos 10 anos, a humanidade aumente o conhecimento sobre as águas que cobrem 70% do planeta e proteja melhor essa imensidão. Espera-se também que os países aumentem as áreas protegidas em suas zonas costeiras e avancem no combate a crimes marítimos e acidentes nos oceanos, que hoje são de difícil investigação. O momento de parar essa curva de degradação é agora. Se perdermos essa oportunidade, os prejuízos econômicos, ambientais e sociais serão irreversíveis.